Música 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 Eu sou da égnosteada do sol Quando te falo às correntes Música E tenho a carta de Netflix linda para ser batata, mas gostei. E isso vai sujar a felicidade para todas as lembranças que o pai tem que deixar uma beira. Música O xarandain é que o meu fado vai ser andando e aprendendo. Música Sempre cantei o xarandain, juntamente com o meu pai, naquilo ali era mais pequeno. Música E foi ao lado do meu pai que sempre fui aprender. Música Servir e se vais cantar, verão o que é que vais dizer. Música Música E cá sei bem que vem tarde, mas eu cá sei bem que vem tarde e os outros eu quero ver. Música E eu cá quero o caim e zoinho, Manuel. Música E cá quero o caim e zoinho, que vem, que é que é. Música Música E as coisas fora ignoram, que lhes mandam para o museu. Música O que eu aprendi com o meu pai, Manuel do Porto da Cruz, ainda não me esqueci. Música 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 O evangelho de Manuel do Porto da Cruz, ainda ninguém lhe. Música Música E eu vou cantar o charamba, e mesmo que esteja aprendendo. Música Música E quem não soube cantar, o lubaça arranjar um comendo. Música 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 Música